Bom dia a todos, é com muito prazer que nós vamos iniciar o segundo dia da vigésima conferência da Abnet e hoje nós vamos ser presenteados por uma orquestra que vai nos brindar com música, especialmente para vocês, para nós começarmos esse dia da melhor forma possível. Então agora eu vou passar a palavra para o maestro Carlos, que vai apresentar o seu grupo para vocês. Aproveitem que esse dia seja maravilhoso para todos nós. Um bom dia, uma satisfação grande estar abrindo esse encontro, esse trabalho da Abnet e um lugar onde se pensa em cuidado, onde se pensa em cuidar, eu acho que é importante a gente começar também com música, que música é o símbolo sonoro do cuidado. E meu nome é Carlos Volker Fescher, eu sou maestro da Orquestra Filarmônica URGS e essa orquestra ela foi criada, nós temos agora um ano de atividades presenciais, ela foi criada no meio da pandemia, foi justamente em abril de 2020, enquanto as pessoas estavam morrendo, nós estávamos criando uma orquestra com uma certa preocupação, porque a discussão era muito complicada, enquanto pessoas morriam, a gente está construindo uma orquestra, mas eu acho que a vida é um ato de resistência e é um ato de re-existência. E dentro dessa postura nós criamos uma orquestra para celebrar a vida e nossa primeira música que fizemos, uma gravação online, fizemos uma serenata, uma música para se tocar na rua enquanto as pessoas ficam em casa. E a gente fez uma homenagem aos nossos falecidos, aos nossos heróis médicos. Então a Orquestra Filarmônica URGS, por uma casualidade e por uma questão de respeito, a primeira homenagem, a primeira apresentação dessa orquestra foi homenageando não só os artistas, mas os médicos, os profissionais da saúde que faleceram no combate à pandemia. Então, continuando esta relação de amizade, de respeito, essa relação afetiva pelo cuidado, nós vamos abrir esse momento com a apresentação de um dueto, que faz parte da nossa orquestra, inclusive dia 3 de novembro, ainda tem um tempo, nós vamos fazer a nona sinfonia de Beethoven, todos estão convidados, no nosso salão de atos da URGS. Nós fizemos aqui uma série de concertos, foram um concerto para cada mês e nós tivemos, trabalhamos, né? É a orquestra de estudantes das universidades públicas que mais tem volume de trabalho, isso já está sendo colocado. Então, sem mais explicações, sem mais falações, eu gostaria de convidar o Carlos e o Matheus para começarem esse trabalho musical com vocês, espero que vocês gostem, tá? Muito obrigado e um bom dia para todos e todas. Eles vão anunciar as obras, né, ao longo do trabalho. Bom trabalho para vocês. Bom dia, então, a gente vai começar com uma sonata barroca, uma sonata que foi feita originalmente para dois violinos, mas a gente vai tocar em dois saxofones. Deigung aqui, até cinco anos para os pais. Deu voluntário. Então, à noite. Então, a gente vai sim novamente. Amém. 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 De Pixinguinha também. naquele tempo e eu gostaria de deixar um abraço para todos em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul agradecer ao Carlos, ao Antônio e ao Matheus e desejar a todos um bom trabalho e muito obrigado mais uma vez Música 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 Agradecemos Maestro Carlos e seu grupo e ficamos lisonjeados com o que vocês nos brindaram, com certeza vai fazer o nosso dia mais especial muito obrigada a vocês Música 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 Música